O que é o reino de Deus? É Deus mesmo agindo em nós na criação e na história, vencendo o mal e dando-nos a graça da salvação. Tal ação de Deus respeita a lentidão do nosso desenvolvimento psicológico, físico, intelectual e espiritual. Respeita também o processo legítimo de nossa liberdade, limitada e envolvida com muitas coisas que nos impedem de sermos absolutamente sim ao desígnio de Deus. A ação de Deus começa na simplicidade, de modo insignificante e obscuro, a semelhança de um semente de mostarda e de fermento na farinha, mas que tende a possuir um futuro grandioso, qualitativamente maravilhoso. Certamente não se descarta o aspecto quantitativo, uma vez que a palavra de Deus deve chegar a todo mundo inteiro. Mas a ênfase principal é colocada na qualidade, no crescimento humano de sua dignidade e de sua vida de comunhão com Deus. Não se pode medir a ação de Deus. Ele age no silêncio imperceptível. Esse é um claro sinal de que o discípulo deve confiar absolutamente em Deus, que nunca falha, nunca desiste e nunca erra. O discípulo está certo de que Deus mesmo é seu futuro e tudo concorrerá para o bem de todos, graças à potência do Senhor. Deus não desiste de agir na história nem na vida de cada filho. Conquistado a pressa de sangue, o discípulo é a conquista de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O reino é o próprio Cristo, presente na história e na vida de cada um. Ele nos assumiu, morreu por nós e por nós ressuscitou. Além disso, escolheu 12 do seu discípulo, designou os apóstolos e enviou pelo mundo inteiro. Na força do Espírito Santo, princípio vital da igreja, o reino de Deus, a partir de um lucro quase que insignificante, estende-se pelo mundo. Movido pela eleição, preparação, envio, força e futuro de Deus. Esse reino chegou até nós. Hoje fazemos parte desse reino de Deus pela fé e pelo batismo. Se bem que não para aqui, deve avançar, pois outros participarão desse reino por causa de Deus e através de nossa resposta à vontade de nosso Senhor e Senhor. Do reino de Deus também somos responsáveis. O reino de Deus também é visível no nosso crescimento espiritual. A cada dia quando avançamos na graça de Deus, quando colocamos o amor e a verdade acima de tudo, quando decidimos pela vida mediante uma profunda vida de fé, assim estamos permitidos ao reino crescer em nós. Além disso, quando somos humildes, fraternos, corajosos no combate, solidários com os outros, perseverantes na oração e na vocação, confiantes no poder de Deus e cheios de esperança no seu futuro. Também assim revelamos o reino de Deus. Mas ainda quando nos tornamos um dom de Deus para os mais necessitados de alimentação, conhecimento e testemunho de vida, também assim permitimos ao reino de Deus sua visibilidade. Glória a vós, Senhor!